O Partido Verde está lá no Facebook, está no Twitter. Vamos lá. O Getro Menezes pergunta algo muito importante. Qual é a importância do PV para São Paulo com você, no caso, e para o Brasil com o Eduardo Jorge, Natalino? Olha, o PV é um partido, como qualquer partido, disputa o poder. Então, eu quero ser governador do Estado de São Paulo pelo Partido Verde e o Eduardo Jorge quer ser presidente da República pelo Partido Verde. Nós também temos um senador aqui, que é o Cacá Verá, que faz questão de dizer. Que vai estar aqui sábado. Que vai estar aqui sábado. Além de 100 candidatos a deputado federal e 100 candidatos a deputado estadual, para os quais também eu peço o apoio. Por que nós queremos ir ao governo? Porque nós queremos ter a oportunidade, e eu peço a você que está nos assistindo, que dê uma chance para o Partido Verde. Dê uma chance para nós mostrarmos quais são, de fato, as nossas propostas, concretas no governo. Nós queremos transformar o governo do Estado de São Paulo e o governo brasileiro em governos que se preocupem com o desenvolvimento do país, o desenvolvimento do Estado de São Paulo. O PV não é contra o desenvolvimento. Quem fala isso mente. Está mentindo. O PV é favorável ao desenvolvimento. Um desenvolvimento a qualquer custo? Não. Um desenvolvimento que respeite os limites dos recursos naturais. sem depredar a natureza, sem poluir o ar, sem poluir a terra, sem poluir os rios, sem desmatar, sem acabar com os nossos animais. É possível viver no Estado de São Paulo, é possível viver no Brasil, com desenvolvimento, com progresso, com uma vida digna, uma vida séria. É possível viver sem destruir como nós estamos destruindo. O que não pode é continuar esse caminho da destruição. Porque daqui a pouco o planeta vai dizer para nós, olha, vocês podem se extinguir que eu vou continuar. Nós estamos indo para esse caminho. Nós estamos usando tantos recursos do planeta de forma tão pouco inteligente. E o que o Partido Verde quer? Unir o desenvolvimento com a proteção do meio ambiente. Por isso a gente quer ser governador do Estado de São Paulo. Eu saí hoje, desculpe a voz, eu saí hoje com o Eduardo Jorge pelas ruas de São Paulo. E vi a emoção do povo abraçando, querendo, desejando felicidades e apostando no Partido Verde. E eu fiquei muito emocionado com isso. Eu imagino que vocês, políticos, também se emocionam com essa maneira de fazer política. Se emocionam com o povo que quer melhorar a vidinha deles. É ou não é? É claro. Eu, como candidato do Partido Verde, eu visitei 260 cidades do Estado e tive contato com mais de 400 cidades do Estado de São Paulo. Eu não fui mal recebido em nenhuma comunidade, nenhuma. Olha que eu fui em festa rural em Barretos, fui no hospital da Santa Casa de Barretos, fui em Jaú. Olha, eu fui no Estado inteiro. Visitei empresários, visitei gente do povo, visitei cervejarias, andei, andei nesse Estado, andei. Teve um fim de semana que eu andei 2.300 quilômetros de carro em várias cidades. Nunca nos receberam mal. Agora, o desafio nosso qual é? É que o povo transforme esta simpatia com que você viu hoje, com que eu sou recebido, em todo que é lugar que a gente vai, que fala que eu sou do Partido Verde. O Partido Verde tem vida limpa, rapaz. O Partido Verde nunca se meteu em lambança. Você não vê o Partido Verde nas páginas policiais? Não tem. Não dizia o Partido de cara limpa, ético, que nunca pisou na bola. Então, o povo sabe disso, o povo sabe. Agora, essa simpatia precisa se transformar em vontade de votar. Esse é o desafio da campanha. Esse é o desafio meu como candidato a governador, do nosso candidato a presidente e dos partidários do Partido Verde. Convencer o povo a acreditar que nós temos possibilidade de fazer um bom governo, um governo de recuperação ambiental e social no Estado de São Paulo. O Partido Verde